Obrigadão, vai com Deus Não tá dando muito certo ali, ó O Muriçoquinha não tá conseguindo subir E o Poco tá vindo lá e tá Ó, não esperam, ó Ele vem e começa a subir Quer ver? Ó, ó o serviço, ó Uai, o cara tá voltando pra trás Bate o primeiro do Poco, eu tô subindo devagarzinho Que lá naquele buraco Não, mas agora eu já paro Agora ela bateu com medo Não, não esperam a defesa subir E a fila até foi embora, ele já foi direto Agora o povo de... Agora esse sobe, os outros sobem porque ali em cima tem um buraco Aí tava uma fila, uma fila Aí a gente passa na canhota ali, ó, e vai embora Aqui dá o bloqueio Aqui eles lontando tinha que descer pra gente poder passar na canhota E ali tem um buraco feio, subiu Tadinho do Moriçoca, ele começou a subir e voltou e o Roma atrás, cara Aí eu cortei luz pra ele e ele saiu fora Aí ele deu ré, mas mesmo assim Ele botou do lado Aí, ó Ó a buraqueira aqui, ó Esse aí tinha que ter descido Não ficado aí atrapalhando a gente também Meu Deus, tá doido, hein Isso tinha que estar descendo E daí a gente jogava na canhota e subia Aí deu mal Rui dá é quando chove isso aqui, ó Aí dá ruim Dá pra entender, cara É um lugar que o grampo passa tudo por aqui, ó Pode descarregar e ninguém mexe nessas estradas aqui Caca, tá louco? Bora lá largar mais essa no chão Boa tarde, pessoal Nossa, o que que tá quicando aí dentro aí Nós aqui pro lado de Piridituba Chegando na boca do gol aqui Né? Nós vai passar a Hidrovias do Brasil Aí nós pegamos a lateralzinha dela E... Sentindo Cargill Ela vai se carregar Cargill Essa viagem deu boa, hein É... Vamos no início do vídeo aí, ó Comecei a gravar o início Aí a Bruna chegou, nós ficou conversando E cerrei o vídeo, né? Aí nós chegou lá na Cargill Aqui, ó Na minha direita aqui, ó Entra pra Hidrovias aí É o pátio da Hidrovias Mas nós vai... Nós vai entrar aqui, ó Cargill, ó Do ladinho aqui Primeiro dia que eu vim aqui de noite Eu tava broca de fome Comecei a comer a marmita De noite, passei direto aí, ó Aí achei um pátio ali embaixo Ali Virei e voltei Agora tem que passar dentro desse lugar aqui, ó Quem sai da Hidrovias Vai naquela fila de lá E Cargill pro lado de cá Aí essa fila aí, ó É tudo... É tudo... Hidrovias Mas a Cargill também aqui tá grande, ó Eu não sei se ali é... É, que daí é Magi, Bung Acho que já passa na estrada lá Antes era tudo na estrada Virava aquele rolo na estrada ali, ó Aí não sabia quem era Magi, quem era Bung Quem era... Magi, Bung é pro mesmo lugar Não sabia quem era Cargill Quem era... É... Hidrovias Era aquela bagunça Agora não Agora tem a... A fila separada aqui, ó Esse celular não tá legal assim Aí agora pra lá, ó É... Hidrovias pra cá Cargill E quem vai na estrada Eu acho que daí é Bung e imagem Mas já vamos descer Já soltando as borrachinhas Creio eu Não cara, tô sem nem um chapéu aqui, moço Não tá dando certo esse negócio Aí como eu tava falando A gente chegou lá na Cargill E... Aí a minha sobrinha trabalha lá Na Cargill de Boa Esperança A Bruna, né? Ela, tia Senta o pé e vem que você vai carregar hoje ainda Nossa, eu falei uma coisa de música no meu ouvido Falei pro Jânio Bora acelerar porque a gente vai carregar hoje Aí chegamos lá Tiramos a lona Carregamos E... E a nota, 8 horas da noite A nota tava na mão Chegamos lá 4 horas da tarde Aí vem fazendo uma coisa Aí fui lá no cartório fazer uma procuração pro meu menino Pro Dominique, né? Que vai viajar Agora, dia 30 do mês que vem Viajar pro exterior Aí tem que ter Um monte de papelada Meu Deus do céu Eu não teria vontade mais de sair fora do Brasil Porque é uma papelada É uma muagem Aí... Fui lá no cartório Resolvi essas coisas Daí na minha e me embora Aí agora eu vou subir pra cima Pra casa Na volta Vou carregar lá de novo Por lá que a gente vai carregar O carregamento lá é top demais Top, top mesmo E o frete é melhor Vamos lá tirar a lona Que o Jânio já tá... Já tá na cola, hein? Vamos seguir mais um pouquinho Já desinonemos as laterais Ficou bem facinho pra depois Vamos seguir Se não é uma bicicleta Como na alta aqui Tá meio estranha essa câmera aqui Tá doido? Já tem duas filas aqui já Uma pra lá e uma pra cá Se não ficar ligeiro A bicicleta come Geralmente, bom As vezes que eu vim também Eu vim de noite Não era cheia assim, não Só botar de lado Assim pra mim ficar de zóio Lá na frente E a gente aqui No tombador dos outros Não vê nada Mas subiu o morro ali Eu esqueci de mostrar Eu fiquei cuidando no... Aqui é a hidrovias, ó E já tem um caminhão ali já Refugado Tem um cantinho ali só pra caminhão refugado Reto aqui, ó Vai lá carregar o adubo pra dentro aí A lateral aqui A lateral aqui é a hidrovias E aqui nós virando aqui Né? A direita É... Cargill Aqui a gente descarrega Não dá de ver o rio não Ali na hidrovia dá de ver o rio do lado Bom, também eu vim aqui de noite, né? Não sei falar Ué, cadê o Jânio que não pontuou ali? Será que não deixaram ele vir? Como assim? Ah, tá ali Ele foi subir a barranca ali Chegando na boca do gol Tá indo bem devagarinho Mas tá indo Porque a descarga aqui é bom demais Nem ergueu o... Quando você acha que o tombador tá subindo Ele tá descendo já Aí a gente passa ali a balança primeiro Que é do lado aqui, ó Da onde é que tá aquele... FH lá, ó Ali é a balança Aí passa ali na balança Entrega a nota, o tag Pega o tag, na verdade Aí depois da balança Puxa a lona Esse senhor aqui já puxou a lona dele já pra cima Nós deixou pra puxar ali no pátio Aí a gente sobe a lona pra cima Aí classifica e puxa Lá dentro não pode gravar, tá? Por isso que eu tô falando Aí classificou Puxa a lona E daí a gente volta lá Pega o laudo da classificação E vai pro tombador Aí no tombador a gente coloca Entra em cima do tombador Aí puxa pra frente Aí eles travam ali no cavalo ali Entre o eixo ali Trava pra poder subir Aí põe a gente numa casinha Lá dentro Aí lá na casinha tem os bancos E tem uma quantidade de banco pra tombador Acho que é cinco tombador É cinco cadeiras E cada cadeira Tem uma rodela na cadeira lá Uns negocinhos assim na cadeira Que é o sensor Aí o motorista tem que sentar Em cima daquele negócio lá Entendeu? Aí às vezes sua bunda fica fora Um pouquinho assim Que você não quer sentar Aí a moça Ou o rapaz Aqui agora É só mulher que tá fazendo descarga É que não dá pra gravar Mas é só mulher Que trava os caminhões No tombador ali Que abre o tombador aí atrás É tudo mulher agora Aí Aí às vezes quando a bunda tá fora Da ruela lá Daí eles pegam e pedem Senta de ladinho Mais um pouquinho Tem que sentar em cima do sensor Aí você tem que exponhar a bunda mesmo O osso da bunda ali em cima do sensor Porque daí quando coloca a bunda em cima do sensor Aí o tombador levanta Se não Se não Se não Praticamente quem descarrega o caminhão É o C É eu né? Se não Eu Aí ó Esse aí já tá saindo feliz da vida Descarregado Vai buscar outra Aí Aí você fica sentadinha Quietinha ali O caminhão sobe Aí ela só fica controlando Ela fica num painel lá Controlando De ser sentada ali Com a bunda na rodinha ali Aí No botãozinho Aí quando o caminhão subiu tudo Aí ela põe o caminhão pra descer Mas assim Ele só faz tudo esse processo Se a bunda tiver sentado lá naquele Aquele negócio Senão Sem chance Lá na DM De Rondonópolis É o dedo É a gente que descarrega Coloca ali Alguém vai lá Trava Aí você tem que ficar com o dedão Empurrado Um botão lá Pra poder subir o tombador Aí você tira o dedo O tombador para Aí você coloca o dedo Lá perto do botão Lá o tombador Sobe Ou desce Então Nós não é só motorista não Viu Nós não é só motorista Praticamente A gente tem que fazer O serviço dos outros Enquanto isso As empresas Diminuem funcionário Né Lógico né Tem os motorista Pra fazer Eu acho assim Nós tínhamos que ir pra uma casinha Como sempre Né Você Você encostou o caminhão ali E lonou pra descarregar Você vai numa casinha Como sempre era antigamente Mas aí também Tem uns motorista Que não ajuda Não facilita as coisas Tem que ficar Inzibindo Desbilhotando Aí a empresa já Junta o último Útil E o agradável Né Vamos apanhar Esse pessoal aí Pra descarregar O caminhão deles Enquanto descarrega O caminhão deles Eles não tem tempo Pra ficar Passeando no meio Pra lá e pra cá Mexendo no que é da conta E assim Nasceu Um descarregador De caminhão Além de motora Tem que descarregar Seu próprio caminhão E tome Aí vem outro ali Saindo Já feliz Daqui a pouco Nós é que sai feliz Também Agora é Aqui no Pará É uma e quatro São seis horas E pouco de viagem Até Progresso Aí nós chega lá Nós já não abastece mais hoje Nós só abastece madrugada Quatro horas Nós já tá no No pé da bomba Nós já dorme na bomba Logo pra poder Só pra facilitar o O lado da gente Vai com Deus RJS Transporte Tudo de fora Esses caminhões Tudo de fora E agora na safra do milho Agora o trem vai O bicho vai pegar mesmo Tá bom gente? Beijo Fui Fui E agora na safra do milho E agora na safra do milho E agora na safra do milho Obrigado.